Estás a ficar lindinho Que giro, olha bem para mim Às vezes já são chifrinho Que o cheiro é mesmo assim Sou o Ruka Ruka Sou o Ruka Sou eu! Venham meninos, está na hora de mais uma história do Ruka Ora bem, vamos lá ver o que é que o Ruka anda a fazer Ah sim, a história de hoje chama-se O Ruka cria cenouras Ruka? Ruka, porquê que não vais lá para fora? Está uma pessoa à tua espera O Ruka estava muito curioso Quem seria? Avô! Ei! O que é que estás a fazer? Estou a fazer uma horta para a tua mãe Queres ajudar-me, Ruka? Sim! Vais ver, Ruka, vais ver Vamos criar toda a espécie de legumes O Ruka não gostava lá muito de legumes Mas adorava a ideia de fazer uma horta Vou encarregar-te de uma missão especial Queres criar cenouras, Ruka? Sim, está bem Aqui tens as sementes para as tuas cenouras Onde estão as cenouras? Oh, primeiro tens de meter as sementes na terra E deitar-lhe muita, muita água Depois crescem as cenouras O avô do Ruka arranjou um espaço na horta Onde ele devia meter as suas sementes Exatamente como o avô lhe ensinou Avô, não está a resultar? Não aparecem nenhumas cenouras Oh, tens de ter paciência, Ruka As cenouras podem levar o verão todo a crescer O verão todo? Já acabei a cenoura Ótimo, agora vou colar o pau do gelado no cartão Com a marca no lugar O Ruka não ia esquecer o sítio onde as cenouras iam crescer Todos os dias o Ruka ia à horta ver se as cenouras cresciam E ao fim de algumas semanas Folhas de cenoura? Melas, minhas cenouras! Xô, 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 xô! O Ruka interrogava-se se as cenouras alguma vez acabariam por sair Estava a levar tempo demais Mas há algumas semanas mais tarde Olá, Ruka Acabo de passar na horta E se queres saber, acho que as tuas cenouras já estão prontas para apanhar Em sério? As minhas cenouras? Quero vê-las! Espera, eu vou contigo Folhas outra vez Nada de cenouras É só folhas Oh, não tinhas tanta certeza Apanha algumas folhas e puxa por elas Já vais ver Uma cenoura! Bom apetite a todos Eu criei as cenouras sozinho Isso é verdade Muitos parabéns, Ruka E olha para a Rosita Parece que ela gosta muito das tuas cenouras Apesar de continuar a não gostar muito de legumes O Ruka achava que as suas cenouras tinham um ótimo sabor E aí Obrigado.